Qual a melhor conta para deixar o seu dinheiro rendendo automaticamente? No conta ou no mercado pago? Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra. E se você gosta de guardar o seu dinheiro nessas contas digitais que rendem acima da poupança, vamos hoje entender qual dessas duas contas rende mais o seu dinheiro. Porque, como eu sempre digo por aqui, ganhar dinheiro não é fácil. E a gente sempre quer encontrar o meio de manter esse dinheiro rendendo melhor. Ou seja, quanto mais rendimento você conseguir por mês, melhor. E hoje eu vou falar sobre dois dos serviços mais populares, a Nuconta e o Mercado Pago. Qual desses dois rende mais? Em qual desses dois que você colocar o seu dinheiro, o seu dinheiro vai aumentar mais por mês? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, com dicas sobre tecnologia, economia, serviços digitais, educação financeira, enfim, todas essas informações são de graça para você. É só você se inscrever no canal agora para não perder nenhuma informação. Clicar no like para me deixar bem feliz e clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E lembrando que aqui na descrição tem um código para você usar no RecargaPay e já ganhar R$10,00 de saldo de cara para fazer recarga no celular, para usar como você quiser. Mas falando da Nuconta e do Mercado Pago, qual rende mais? Bom, é muito fácil saber isso. É só a gente ver a porcentagem que rende por ano. Essas contas informam. Quando você abre a conta lá no aplicativo, qual é a porcentagem que o seu dinheiro está rendendo por ano. Então vamos primeiramente mostrar aí o rendimento da Nuconta. Olha só, quando a gente olha no aplicativo da Nuconta, ele nos diz que o dinheiro que está dentro da Nuconta rende a 6,4% ao ano. Então quer dizer que todos os anos o seu dinheiro vai aumentar 6,4%. Já no caso do Mercado Pago, quando a gente acessa a conta, a informação que nós temos aí na tela é que o dinheiro no Mercado Pago rende 5,2% ao ano. Então todos os anos o seu dinheiro no Mercado Pago vai render 5,2%. É claro que esses valores não são fixos, eles são valores que estão adequados à CDI, já que esse dinheiro é investido automaticamente na CDI. Mas por que existe essa variação entre Nuconta e Mercado Pago? Isso acontece porque a Nuconta e o Mercado Pago trabalham com divisões de lucro diferentes. Vamos facilitar para você entender. Quando você coloca o seu dinheiro lá na Nuconta ou quando você coloca o seu dinheiro lá no Mercado Pago, esse dinheiro não vai para a conta da Nuconta ou para a conta do Mercado Pago. Essas empresas direcionam o seu dinheiro para um investimento público. E dentro desse investimento existe um rendimento. No caso da Nuconta, o rendimento é maior porque a Nuconta fica com uma parcela menor dos lucros que você consegue com esse rendimento. No caso do Mercado Pago, o Mercado Pago acaba ficando com uma parcelinha um pouco maior do seu lucro. Mas independente se o dinheiro está na Nuconta ou no Mercado Pago, ainda assim você vai conseguir ter um rendimento melhor do que teria se o seu dinheiro ficasse parado na poupança. A poupança hoje tem rendido abaixo de 5% ao ano. Então, no caso do Mercado Pago, o seu dinheiro rende a 5,2% ao ano e no caso da Nuconta rende a 6,4% ao ano. Portanto, os dois investimentos são melhores que a poupança. Não são os melhores investimentos do mundo, mas são os investimentos mais simples, mais fáceis, mais favoráveis para aquelas pessoas que não querem entender sobre investimento, não querem entender sobre ações, não querem entender sobre debêntures, sobre letras de câmbio e todo esse universo de investimento que necessita de um pouco de estudo, um pouco de empenho para compreender e não é todo mundo que tem tempo e nem habilidade para fazer isso. E não é problema nenhum você não saber disso. O problema é você deixar o seu dinheiro na poupança, sendo que facilmente você poderia render esse dinheiro um pouquinho mais na Nuconta e no Mercado Pago. Inclusive, se você quiser começar a usar o Mercado Pago agora, aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link onde você pode baixar o Mercado Pago. Através desse link, você já começa com R$10. Então, se você entrar no Mercado Pago com o link que está aqui no primeiro comentário, você começa com R$10. E aí é sempre melhor começar com R$10 do que com R$0, né? Então, é muito fácil. É só você clicar nesse link que está aqui no comentário fixado, baixar o aplicativo, fazer seu cadastro, e aí você coloca seus dados, já pode usar seus R$10 de saldo aí que você está ganhando agora. Se essa informação foi útil para você, manda para os seus amiguinhos no WhatsApp, manda no grupo da família, manda no grupo dos seus amigos investidores, das pessoas que querem aprender sobre investimento. Gente, dá trabalho pesquisar tudo isso que eu faço aqui, mas eu faço de coração para te ajudar. Então, me ajuda também compartilhando esse vídeo, por favor. Muito obrigado! Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau! Música Música Música